Fala galera, beleza? Bom pra você que me conhece Muito obrigado, irmão querido Eu sou o Guilherme e vou precisar mais um vídeo para o canal que eu lembro Vou ser aqui com vocês do Ahn... Eu acho que do Oitavo episódio da nossa série de Indústria World Comecei o episódio legal aí gente Comecei esquecendo, mas fechou É o seguinte gente, pra esse episódio No último episódio passado eu pedi, eu não consegui colocar a enquete Sinto muito galera, eu não consegui, eu tentei de tudo Eu vi no youtube, no tutorial Eu fiz certinho, mas não apareceu a opção Pesquisa, que você enquete É... Mas eu pedi depois Depois eu escrevi os comentários Do último vídeo também, fixei lá Se você não me vai lá, uma olhadinha, um queridinho Deixa o like lá também, se for um favor E pra vocês escolherem Aí, só uma pessoa em 3 mil Só uma pessoa Só uma pessoa O Luiz Exatamente Boa game place, comentou no meu vídeo E gente Parabéns, Luiz, você completou 70 inscritos Agora a próxima meta é 80 90 95 e 100 Sim, meu querido Boa, eu confio muito em time Você tem muito potencial Não desisti, não deixe ninguém de inscritos sonhos Porque quem fizer isso daí Você me chama aqui ó Espadado Mas brincadeiras à parte Gente, muito parabéns Parabéns pra você, Luiz Muito obrigado por toda a ajuda que você deu pra mim Você é um cara muito excelente, eu gosto muito de você Você é muito top, cara Você é incrível, você deu muita coisa no Minecraft Roblox Vários outros jogos Mas bom, de ser muita enrolação Eu perguntei pra ele Se ele queria alguma coisa Ah mano, comenta lá Porque vai que eu falo Ah, eu conversei com ele pelo WhatsApp E ele disse que queria um castelo Hum, será que o Guilherme realmente conversou com ele pelo WhatsApp Ou o Guilherme tá fazendo porque ele quer mesmo, entendeu? Então eu falei Cara, comenta lá no meu vídeo, por favor Porque senão o pessoal vai achar um comigo Tem uma chance que eles acharem um comigo, entendeu? Ele falou Não, suave mano Pode deixar lá que eu vou comentar Comentou? Vocês podem voltar no outro vídeo Que tá lá Faz recentemente Na hora que eu tô gravando esse vídeo Faz recentemente Pra vocês fazer um ou dois gestos mais ou menos Muito bom gente Sem enrolação O Luiz, ele pediu um castelo Já vou deixar bem claro pra vocês Eu não vou fazer um castelo inteiro nesse vídeo Eu vou começar a fazer uma torre Que é um meteoro ali também Bom gente, eu dei uma minerada em off É sério gente Eu não minério Minérides em off Eu minério Pedra Não, é sério Eu vou até mostrar pra vocês Não Pessoal acham que É Youtuber minera Youtuber minera Minera em off Eu minerei pedra Em off Tá Minerei Esse buracão aqui Desde aquele Daquela camadazinha De ó de mármore Foi subindo Foi acompanhando Aquela Diagonal Cala a boca Obrigado Se acompanha aquela Diagonal assim Que deve ter um Oito Eu acho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove por Nove por Nove por Peraí Peraí Tudo tem nove Por Onze É Nove por Um por Vinte Eu acho Mais ou menos isso gente Eu acabei mesmo de minerar Não Não Mas eu fiz uma coisa gente Que foi Esquentar algumas Porque eu não vou conseguir Colocar mais Obrigado Não sei se minha voz cortou pra vocês Mas se vocês não ouviram Eu já sei umas pedrinhas pra não demorar muito Eu não vou fazer tudo em Eu não vou transformar tudo nesse bloco aqui direto Porque eu tenho medo de precisar depois e eu não irei ter Então vamos nos quebrar daqui bonitinho Ah casinha Que saudade que eu vou sentir de você Ah não, peraí Eu não posso dizer aqui Peraí Print Pronto Aqui ó Já vou deixar uma time leftzinha pra vocês Tá de mim quebrando a casinha Esse vídeo tipo vai ser basicamente um vídeo reformando a nossa casa Como eu disse no último vídeo Eu até quebrei minha picareta ultimate gente de tanto mineral lá que eu minerei Nossa caramba gente A gente tem Desses 14, 15 com a do Enderman aqui Caramba gente A gente é muito top Eu deixo aqui Aqui né Caguei eu deixo aqui né Eu não vou destruir nada ali por dentro ainda Porque eu vou deixar aquela parte ali Tchau 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 acho que eu vou colocar por enquanto as coisas neste baúzinho aqui eu vou deixar não pera acho que vou ter que começar a tirar já tem que começar a fazer uma reforma para a gente nós temos um pedaço da big bertha já que eu matei um dragãozinho chato que ficava aqui nas redondezas aqui ó matei agora tô boladão né e agora comigo não pode hum ah isso aqui vai ser chato nossa gente isso aqui vai ser muito chato vou até separar aqui mesmo tá galera separei esse pedaço aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu vou me fazer uma imagem da internet, tá, gente? Eu vou fazer uma torre pra hoje, eu vou ter que fazer uma torre, tá, gente? Por que uma torre, Guilherme? Porque uma torre seria um pouco mais fácil, né? Porque também eu não vou ter, tipo, tanto material. Se bem que eu vou ter que pegar algumas coisas antes. E já volto, gente. Gente, é o seguinte. Vocês vão ficar muito bravos comigo, mas foi o seguinte. O que aconteceu? Eu dei o corte pra pegar a madeira escura, madeira de pinheiro escura. Eu tô cheio disso daí. Inclusive, lá que eu tava pegando, eu achei uns pedaços de meteoro e ia ficar congelado. Mas o que acontece? Quando eu voltei, por algum motivo, eu esqueci de voltar a gravar. Eu comecei a fazer e eu não olho no indicador ali de que tá gravando ou não. Não tava vermelho. Tava verde. Não tava gravando. Quando tá gravando, fica vermelho. Gente. Eu demorei umas duas horas pra poder... Não, não. Duas horas exageraram. Uma hora e meia, uma hora e quinta, uma hora e meia, pra poder fazer isso daqui. Porque, gente, eu achei que gastava bloco. Mas eu não pensei que gastava tanto bloco assim. Eu achei que tanto que eu tinha. Ai, beleza. Mas dá pra terminar. Ai, talvez dê pra terminar inteiro e sobra um pouquinho. Ai, falta. É difícil. Gente, faltou pra metade da casa. Eu consegui fazer só metade. Outra metade. Vocês não vão conseguir ver. Porque eu não vou conseguir colocar a imagem. Eu não quero colocar porque vai ter uma surpresa. A parte ali de cima é tipo uma mini parte. É tipo isso daqui um pouquinho menor ali em cima. Com o sino lá em cima. Gente, que ódio, gente. Que ódio, gente. Que ódio. É porque é basicamente o seguinte. Que... Aconteceu. Eu fui lá, peguei a madeira. Voltei. Esqueci de gravar. Comecei a construir isso direto. Eu ia voltar a gravar. É porque é o seguinte. Deixa eu ficar bem detalhado. Eu voltei. Eu comecei a construir. Beleza. Eu construí só até aquela parte ali, ó. Então até essa parte aqui. Que tá marcada ali. Que ali de cima. Dessa parte pra cima começa o telhado. Aqui é só as esquinas do telhado. Ali em cima começa. E eu ia começar ali em cima. Eu ia voltar ali em cima, gente. Porque eu queria mostrar pra vocês a base que eu fiz. Eu queria mostrar a base que eu fiz. Mas idiota aqui. Não voltou a gravar, gente. Ah, se puder se chorar, se puder se chorar. Peraí. Tá certo. Eu sinto que tem alguma coisa errada, hein. Não. Perfeito. Sincronizado. Eu procuro mostrar pra vocês como fica ali de cima. Gente, esse vídeo não vai... Eu não vou terminar, tá? Porque vai faltar muita coisa. Eu vou ter que minerar muita pedra. E ó. Já sei. Vou fazer um gerador de pedra que é mais fácil. Tipo, muito mais eficiente também. Muito mais eficiente também. E aqui de cima fica mais ou menos... Ah, peraí. Posso fazer um pilar de teto também. Remedio. Não. Aqui. Aqui. E aí. Aqui. Eu vou fazer aqui. Aqui é todo o saldo de saldo. Eu terminei todos. Só não terminei a parte... A boca do telhado. Basicamente assim, gente. Eu podia muito bem colocar um ali, né. Mas eu sei lá. Eu tava dando uma olhada aqui no Carpenter Blocks, tá ligado? Eu não sei como é que faz isso daqui. Ah, não. Mas acho que é melhor deixar quadrado mesmo. Mas quadrado fica mais bonito, assim. É porque, tipo... O Carpenter dá pra você fazer, tipo... Umas esquinas muito da horas. Tipo... Eu não sabia se eu fazia ou não. Porque, tipo... Eu não queria tirar o aroma do Minecraft, tá ligado? Tipo... O aroma de coisa quadrado. Então... Eu acho que eu não vou fazer não. Eu, por enquanto, vou deixar as coisas... Gente... Vocês vão... Vocês vão me reportar pro YouTube agora. Por burrice, gente. Tenho certeza. Mano... Eu não olhei nessa mochila. Eu achei que eu tinha pegado todas as pedras dessa mochila. Gente, eu vi só um, dois, três, quatro pecs. Gente, tem mais de 32 pecs aqui. Tinha 36. Sobrou 32 pecs. Ai, ai. Pera aí. Como é que... Como é que sai dessa garra aqui? Não bosta. Pera aí. Não. Não tem nada. Pera aí. Nem pronto. Pera aí. Eu também acho que eu vi um barulho de dois meteoros. Um morro de medo do meteoro que é na minha casa. Tem que fazer um negócio. A gente mente. Que se chama. É. Failing Meteor's Ball. Que se chama. Meteor Shield. É facinho de fazer. Tipo, acho que eu já. Vou fazer. Ah. É. Mas não vai pensar muito. Porque eu vou precisar de um item aqui. É este item aqui. Como eu consigo ele. Meclui Meteor's. Tá. Então. Isso daqui cai junto com os meteoros. Detect. Amplify. Mano. Pera aí. Meteor Time Detector. Meteor Detector. Eu fiz esse roxo. Ah. Este daqui. Ele meio que. Mostra. Não. Pera. Ele faz alguma coisa quando o meteoro vai cair perto. Não quando ele já caiu. Quando ele vai cair perto. Ele tá caindo. Talvez. Esse aqui é um meteoro que. Quando o meteoro tiver. Ele mostra o tempo. Quanto falta. Para o próximo meteoro. Cair perto da. Perto de onde você tá. Mano. E que barulho de merda é esse. A ver. Gente. Estão ouvindo. Eu não estou me mexendo. Eu tô quieto. Parou. Parou. Parou o barulho. Tô ficando com medo. É porque tipo. Eu. Tirei o mod do Harry O'Brien. Mas. Eu não sei gente. O que acontece. Eu tô com um pouquinho de medo gente. Não tô brincando. Eu tô com um pouquinho de medo mesmo. Ah. Mas tudo bem. Vamos lá. Iai. Bom gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou terminar de fazer isso daqui. No vídeo. E em vídeo também. Tá gente. Eu. Eu. Agora tenho que fazer uma time legacy. No segundo vídeo. É. Eu meio que vou soltar. Dois episódios. É. Não hoje. Tá. Hoje eu tô gravando. Tô no dia 11. Esse vídeo vai ter saindo. No dia 12. E no dia 12. Eu vou tá fazendo. O vídeo. E postando também. No dia 12. É tarde. Se der. Se der. Tá. Senão vai ficar pro dia 13. Gente. É muito salvo. O vídeo por aqui. Eu vou vazar do jogo. Eu tô com medo. Tá bom. Gente. É. Eu vou postar. Como eu disse. No dia. Eu vou postar dois episódios. E os dois. Vão ter o número 8. Então. Eu não errei a contagem. Tá. É porque vai ser. Episódio. Parte 1. E parte 2. Tá. Eu fiz a primeira parte. Aí. Acho que vai dar certinho. Falta a segunda parte. É. Enfeitar. Eu vou enfeitar em off mesmo. E depois eu mostro. Então eu vou ver como é que ficou todo o resultado. Mas bom. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal do meu amigo. Que eu vou colocar aí na descrição também. O Foxy. O 31 Foxy. 31 Foxy. E a FF. É o meu amigo Vinicius. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tá. É. Eu nem sei se vocês gostaram na real. Me desculpem mesmo. Tá gente. Mas acho que pelo acaso vocês gostaram do vídeo. Se vocês assistiram até aqui. É porque você gostou. Então. Muito obrigado por assistir até o final. Valeu. Foi mais. Tchau. Tchau.